Fala aí galera, hoje continuando aqui Star Wars Jedi Fallen Order aqui no Xbox One X Então bora continuar aqui a aventura galera Então no primeiro vídeo a gente conheceu o Kalkastis e agora começamos a upar aqui um pouquinho as habilidades dele A árvore é um pouquinho grande mano, a gente tem o bloqueio superior Força máxima Cara, eu vou ver aqui Eu acho que eu vou comprar esse aqui Porque esse aqui vai me permitir bloquear ataques por cima e vai deixar um pouco mais ágil Então quanto mais você upa a árvore de habilidade dele, mais ele vai ficando poderoso Depois eu vou aumentar a força Então mano, o jogo é sensacional cara Muito legal É como se fosse o The Force Unleashed misturado com Dark Souls Basicamente é isso mano E cara, o respawn não acertou muito a mão Os reviews saíram agora, estão muito bons A galera curtiu mesmo E eu estou muito feliz de ver um jogo single player de Star Wars assim cara Então agora a gente vai ter que passar para um segundo planeta A gente conheceu aqui a tripulação que nos ajudou Eu acho que aqui no... Na nave deve ter algum lugar para a gente mexer no sabre Hum... Que não é aqui Que é uma cozinha Vamos só dar uma olhada na nave E a gente vai poder dar uma conferida aqui Ah, tinha um círculo para editar aqui Eu não sabia Aí a gente pode personalizar o sabre de luz Vamos dar uma olhada porque eu peguei algumas coisas Então aqui na personalização a gente pode trocar a cor dele Vamos voltar para azul um pouquinho Ó, o emissor aqui Então o emissor é a pontinha Eu abri esse aqui ó Do Eno Cordova Vamos pegar esse aqui O interruptor também é o botão Esse é do valor e sabedoria 2 Vamos ver aqui A empunhadora também Esse aqui E o material aqui é a liga metálica Então vamos fechar... Ó, o sabre mudou bastante agora já hein ó Hehehe Então o sabre é totalmente customizado galera Aqui você pode meditar Porque é tipo a fogueirinha do jogo Mas é bem diferente de Dark Souls Não tem nada a ver com Dark Souls Mas estou falando que eles pegaram as influências daqueles jogos Eu gostei, gostei muito Porque deixou o jogo mais difícil O primeiro boss ali dentro já foi meio complicadinho né E ele era secreto né Não era nem boss acertado Acertado Então assim ó A gente tem Zepho Que é o planeta que a gente está agora Tem Bogano e Datormir Eu não sei qual que é o mais... Ah não, ao contrário A gente está em Bogano Tem Zepho e Datormir Ahn... Vamos para Zepho Porque é o planeta dos Karim aí Que estavam com o templo Jedi nessa aqui Que legal Olha ele saindo fora do planeta O que? Falar sobre isso ajuda né? Ou não? Sim, foi muito difícil É preciso encarar, não esquecer Temos sempre que lembrar os erros do passado E mudar as coisas daqui para frente Para garantir que nunca mais aconteça Parece que você não tem tanta certeza que vai dar tudo certo Não tem Por isso é muito importante se adaptar Seja um curso de ação ou uma ideia A gente precisa estar pronto para mudar Me perguntaram das legendas galera Eu acho que não dá para a gente aumentar elas Vou olhar aqui Ah, dá para aumentar sim Vou deixar 10 vai Eu sei porque... Muita gente queria... Está em português já Não precisa Mas agora está melhor Bem melhor Eu não vou aumentar mais que isso Porque senão vai ficar muito grande Eu acho que não precisa Mas... Às vezes a galera está escutando O jogo numa... Tem uma baita tempestade lá embaixo Eu estou achando que não é uma boa hora para a gente pousar É, tem algo estranho Esses ventos estão interferindo nos comunicadores O Cordova falou sobre encontrar paz no olho da tempestade Bom, eu estou vendo um assentamento no meio dela Então temos que ir até lá Ah, entendido Uma sacudida não vai te matar, moleque Isso se o vento não aumentar Dá para falar para esse balde de parafusos Guardar opinião para ele, por favor Eu sei que está tudo sob controle É claro que está sob controle Só que está um pouquinho complicado Está bem, espera, segura, segura Cordova é o Jedi que deixou as coordenadas para a gente Falou que nesse planeta aqui Poderia ajudar a lançar Calma, aqui Você fez um bom trabalho em Bogano Quanto mais informações tivermos sobre Cordova e o Zepho Mais perto ficaremos de deter o império Ouvi falar de culturas antigas, mas não sei sobre elas Só sabia que Cordova era obcecado pelo Zepho Sabia da importância dos ensinamentos Eu também sempre fui intrigada pelos mistérios da galáxia É melhor você ir Há muito o que aprender Boa sorte Então vamos lá Colei na base Um a um Um a um Vamos lá Espera aí Ah, tinha alguma coisa ali Visual do BD1 obtido Então a gente pode customizar ele também, mano Isso é bem da hora Ó, já tem alguns lugares para cá, ó Ali tem um cachorrão misturado com anta Eu percebi que nesse jogo você tem que explorar bastante, viu Quanto mais você explorar, mais você encontra Ih, tem Strop Troopers aqui Cuidado BD Não parecem amigáveis Cortei ele no meio Valeu pela ajuda Então, aqui acho que tem uma... Uma saída, mas acho que vai estar fechado pelo outro lado Então a gente encontrou aqui o... Cacetete do soldado explorador Vamos dar um rolê aqui para ver o que a gente encontra E eu vou tentar explorar bastante os planetas, viu galera Esse é um jogo que eu queria jogar bastante Uh, meu Deus Tomei nada Nossa, meu Deus do céu Ah, Adão Estimulante BD1 É, se eu dar um deflete com o sabro eu consigo matar o cara rapidinho Só tenho que tomar cuidado com isso Lembrando que eu estou jogando no Xbox One X Eu estou no modo desempenho para deixar o framerate mais rápido, né Aparentemente o Xbox está com... Tá, ó, esse aqui é legal Você pode ligar a luz com uma espada É... O... O Xbox está conseguindo manter 60 FPS Tem algumas horas que tem uma quedinha Mas acho que isso é normal para os consoles, né Porque esse jogo ali é pesadão Eu acredito que no PC ele não esteja tão leve assim não É como dessa vez eu peguei a versão de console Não há muito do que... Quero reclamar Uma mãe usou esse tecido para manter seu filho aquecido Eles estavam fugindo de alguma coisa Bom, vamos entrar aqui Mano, esse jogo está muito legal, cara Quem é fã de Star Wars acho que vai gostar bastante Olha o que eu encontrei Agora vamos nós Encontrei outro... Outro negócio de cura Agora ela pode levar 4 Viu? Por isso que é bom e... Bom... Explorar Toda vez que você descansa você pega mais um, né Vamos por ali agora Cal, está me ouvindo? Cal, está me ouvindo? O Império, eles acharam o Zevo Se estivessem seguindo amantes, nós já estaríamos cercados Será que estão atrás das tumbas? Espero que não Consegui fazer a comunicação funcionar Vou tentar o mesmo para invadir a deles Tá, agora acho que a gente pode abrir isso aqui Damos o atalho para o... Para a nave desloqueada Ataca o inimigo! Ih, caramba! Mata aí Stormtroopers é melhor devolver os tiros Vamos dar uma olhada para cá Aqui temos um item Normalmente é um item de customização ou algo assim O novo emissor, ó Devero e determinação Vamos dar uma olhada aí Espera aí, vamos lá PD1 Essa é a aldeia abandonada Ó, a gente pode usar a força para... O que será que os sensores pegaram mais cedo? Jedi avistado! Deixe comigo Ponto de habilidade Deixe eu ver aqui Todos os Stormtroopers ali É isso que eu queria fazer O Jedi está aqui Vá vacilo, bora Morreu Me ajuda aqui PD1 Aqui Nossa, mano Ó, a galera falou que não corta os braços dos caras Ele arrancou a perna dele fora Te peguei Eu acho que não Ele não consegue lutar conosco Ah, é? Volta aqui Volta aqui Então, o que que tinha ali? Eu consigo acertar Tá, por enquanto tá tudo certo Vou ver aqui que tem braga Ah, ali tem mais algumas coisas Deixa eu ver o rolé que tem aqui Deixa eu ver o rolé que tem aqui É bom, é bom escanear porque quando você escaneia você ganha uma experiência legal Pra lá acho que não tem nada Ah, droga Cai Ixi Tem um bagulho pra dormir ali, ó Cuidado Você não tem como continuar Nossa... Empunhador eu tô pegando bem a... Ó, tem um bagulho pra pesquisar ali Ali já tem um lugar pra gente sair fora, mas... Eu queria voltar pra cá Pra pegar as coisas lá embaixo Ah, depois eu enfrento aquele cara aqui, vamos lá Opa! Agora pra nos matar Escanear isso aqui que é importante Pra onde vão nos levar? O império expulsou aldeões de suas casas Refugiados assustados Enviados pra campos de trabalho Ou pior Atenção Ele está ferido Uhum Eu vou acabar com você Jedi Eu acho que não Começou a pegar o jeito Eu gosto mesmo que o... O sabre, mano, ele passou uma vez O cara passou a faca, tá ligado? Aqui tava aberto, né? Ah, aqui tinha... Um echo Não, tinha um negócio de... Vamos ver aqui Tá, aqui sai no hangar deteriorado Calma que eu... Calma que eu vou voltar pro outro lado Eu vou descansar naquela outra Para... Um novo material de proncho O poncho dele pode ser... Aqui eu acho que é a saída, né? Caraca O jogo vai ter bastante... Exploração Bastante mesmo E eu vou tentar explorar o máximo possível Eu quero encontrar as paradas Eu não vou... Eu não vou descansar agora Porque... Se eu descanso... Ah... Os inimigos voltam todos Eu não quero matar todo mundo de novo Eu só preciso agora... Dar a volta ali Eu descanso no outro ponto lá em cima Mas o Império chegou aqui, né? Ok... Ok... Eu preciso... Esse coletor PCs aí Pra... Abrir essa porcaria Dessa caixa Aqui eu preciso de um bagulho da força De puxar Mas eu não tenho isso aí ainda Eu devo ganhar esse poder da força mais pra frente Porque eu já vi que tem uma... Uns itens com aura vermelha Que eles estão travados, né? Então acho que vai ser meio... Meio doidão Então esse foi o soldado explorador Beleza... Acho que agora a gente limpou bem a área Vamos meditar aqui Ó... Na árvore de habilidades a gente pode comprar mais uma Eu vou aumentar a força Porque eu falei que ia aumentar a força A força máxima foi aumentada Aqui a gente tem, ó... Permite o caos de acertar o seu alvo por mais tempo Caos avançar e atacar o caos do pole Ah, ó... Isso aqui é tipo... Se eu uso o Y ou o Y, legal Então isso aqui dá um... Tem alguns combinhos, né? Que a gente vai... Vai descobrindo Acho que eu vou descansar também Só pra pegar mais um item de cura Mas se olhar pra trás Tá todo mundo lá de volta Depois eu vou trocando a cor dos sabres de luz Eu usei bastante o verde no último vídeo A cor que eu acho que impacta mais o sabre, né? E eu já vi na internet que tem uns vídeos Da pra usar sabre duplo, mano Tipo da inquisidora aí, do Darth Maul Ah... Vamos lá, devagarinho Devagarinho O que é isso? Meu amigo Nas rotações, desde que deixei Vongano Eu descobri mais sobre o Zepho Do que pensava ser possível Hum... É, mas ele parou de falar? Vamos tomar as gravações aqui Tá, isso aqui deve ser a saída Deve ser pelo outro lado que eu tenho que ir A gente tem aqui o... o holomap também Ahn... Tá indicando pra gente ir pra cá mesmo Ó, tem uns negócios ali Vamos ver... Volta aqui Então, o que que tinha ali? Agora a gente tem um cobre Deve ser... amarelo, sei lá Vamos ver aí o que que ele... Ele nos indica... Ele nos indica Ah... Liguei toda a luz da caverna agora Agora que eu saí da caverna eu liguei a luz, legal Tá, agora a gente saiu pra cá Ai, droga Tá, réu Opa! Ah, eles estão saindo dos buraquinhos Eu falei, nossa, da onde saiu esse bicho, mano? Os bichos são mais perigosos que os Stormtroopers, mas tudo bem Ahn... tudo errado... Tudo errado de novo... Agora vai Ahn... Uh... Ahn... Isso parece um problema Uhuh... Oh, louco Fala, boi É a picanha espacial Oh, vagabundo Que isso picanha Ajuda! Me dá um Ok, a picanha foi destroçada, é só um philak Oh, droga. Ah, esse cara do. Vamos escanear esse aqui. Esse é o do lança-míssel. Esse no Battlefront tem bastante. Wow, 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 wow. É. É. Ah! Beleza, consegui Tem um atalho aqui pra não sei aonde Tá, aqui é aquela Ah, aquela caverna lá Ok Vou morrer e sair por aqui Pô tinha um lugar, tinha que ter algum lugarzinho pra descansar né Ali, em cima Não, amigo, espinha Hora de brilhar Hahahaha, não Foi tão legal, pensei que eu ia conseguir Fazer um bagulho Ok Ok Por aqui Já não tem mais nada Achei ele Ok, então Vamo lá Morreu Um bagulho aqui Eita Que isso Mudeon Mudeon Já vai Vai acontecer alguma coisa muito louca Deixa eu descansar lá Só pra desencargo de consciência Ou não é um ponto de descanso É sim Depois eu volto ali Eu tenho um pontinho Eu quero gastar Vamos gastar Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar Hum A gente tem um ataque de arremetida Eles aceleram por mais tempo Esse aqui é legal Acho que vou começar a comprar esse aqui Depois eu vou pegar Esse aí é legal hein Se a gente apertar o Y Ele irá esse ataque É É É É Pega ele Você vai ter que me encarar agora Jedi Tá bom Não é o contrário? Eu acho que é o contrário Ah, tu só quer me enfrentar também? Ok 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 O aldeão foi ferido Mas derrubou o Stormtrooper Preciso de uns conector PC Ó, ali tá o cara indo embora É, se eu soubesse eu teria feito isso antes Bora Ó Aqui tem que destruir a força com o bagulho verão Ou destruir o bagulho com a força né Mas eu não tenho Eu não consigo empurrar Por que ele não consegue? Porque ele é noob mano Uh, esse cara é doidão Você vai baixar a guarda logo Achei que você fosse o Jedi Esse aqui é o Atirador muito louco Eita que pesando Sua guarda é muito sólida Você não vai me pegar Já te peguei filhão Tá, é só defender e coisa Ah, eu consegui mais um ponto de skill Bom, a gente vai guardando pro próximo Ah, esses conector PC ai eu preciso mano Já deixei tanto item pra trás Por causa que eu não tenho ele Por que a gente vai dropar essa porcaria? Ó, item secreto Ok Que que a gente achou? Natureza Elemental 2 Natureza Elemental 2 Ah Pra ir por baixo Pra ir por baixo Tá muito louco Stormtrooper tá ali E aí E aí E aí E aí E aí Aproveitar E aí Eu já Vou comprar essa aqui da Aumentar a força por mais tempo Eu esqueci Eu esqueço que eu posso parar os caras com a força também mano Se você quiser dar um ataque muito forte Você para ele com a força Segura o Y agora e E aí Mas aí gastou só força tem um Ah droga Preciso de um estimulante Preciso de um estimulante Vou tentar me dar bem E me dei mal Ah, por que que a gente ainda tá aqui? Não tem nada nesse planeta Devem haver artefatos históricos Ou algo assim De acordo com as ordens do imperador Nós ocupamos Zepho e redistribuímos seus habitantes Este planeta não rendeu dados Ou relíquias suficientes Para o Projeto Broca Seus ventos eletromagnéticos Arruinaram a maior parte da nossa tecnologia de mineração Enquanto isso mais Stormtroopers São mortos pela fauna hostil Não seremos capazes de cumprir nossa diretiva aqui Eu recomendo abandonarmos o projeto E deixarmos um posto avançado Para impedir que catadores de lixo roubem nossa tecnologia Ok, esse foi o Projeto Broca Projeto Broca Projeto Broca Vamos lá O oponente chegando Pode deixar Cansei desse aqui Uhum Hummm Que que a gente achou? Mais um sabo de luz Tem mais coisa para cá, será? Não, tá certo Eu tô ficando... Às vezes eu penso que tá faltando algum... Alguma coisa e não tá Uhum 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 À não Ah não Uhum Beleza, valeu, mais um ponto, eu não tenho não mano, tô louco, tô louco, tô fraco, tô fraco, tô louco, tô louco, vamos salvar aqui. Lalalalalala, meu deus, ai, 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 Nossa, meu deus do céu Nossa, meu deus do céu Eu vou eliminar ele Vamos nessa Eu consigo rastrear ele Oh, meu deus Albo ferido, acaba com isso Deixe isso comigo Acaba batido Você e eu, Skoria 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 Ei O que tinha ali? Oh, pintura da Bunches Seu caça estelar Uiii 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 Achei uma coisa O que eles sabem? Nada sobre o Cordova Parabéns Nada sobre o Cordova Acho que o império não sabe que esteve aqui Então temos uma vantagem Por enquanto Acho que eu sei alguma coisa Aí ele se mata no precipício Eu devia cuidar desse experimento Depois eu vou melhorar o poncho dele Nossa, o bicho saiu pelo buraco Mano Assim Que interessante Estamos no caminho certo Então O sinal da Luz Vedai Estão aqui Os Stormtroopers São muito boos mano Eles nunca acham nada Nunca acertam Vamos escanear isso aqui Ai, ta na hora de você pegar essa habilidade Também, calma O que é que ta merda? Tem Tem uma tempestade vindo Algo nela neutralizou os equipamentos do império Sinto alguma coisa me puxando pra lá Além da tempestade Siga Siga, força Siga o bagulho, deixa a força Explorar teu coração E vambora Deixa a força aguçar seus instintos Tá bom Vou fazer o possível Ó, tem um boi ali Tem um outro boi ali Tem mais um boi pra cá Vamo, vamo devagarinho aqui Agora uma explorada pra cá Hum, mais um desses Será que eles se conectam? Talvez Os boi vão atacar agora Ok Vamos rodar um stealthzinho Ó Ah, uma boi Me ajuda Eu falo boi, mas parece um bode, mano Acalma aí, boi Oh, meu Deus Tá, matei esse chifrudo Tá, esse aqui eu acho que tava ali, oh Ah não, ele tá ali ainda Aparentemente pra cá não tem muita coisa Ah, consegui uma semente nova Pronto, consegui a semente daqui O boi tá ali O bode, né Aqui parece que tem uma entrada Ali também parece que tem alguma coisa Ué Será que é naquela caverna ali, alguma coisa? Acho que é aqui Vamos ver essa caverna aqui Deixa eu ver os bode pra lá Eu nunca vi uma tempestade fazer isso É, é incrível Olha essa bola aqui vai... Oh apertei Acredito que este é o local Zepho mais antigo que já descobrimos Apesar de tudo, não consigo parar de pensar na Câmara de Bogano Suas visões moldaram o destino de toda uma cultura Preciso entender porquê Pode ser que a gente desvende coisas que o maluco aí não conseguiu desvendar Hum... Eu tô na tumba Ela é enorme E o império? Nenhum sinal deles aqui E o Cordova? Ainda não tenho certeza do que eu tô procurando Ele é um tanto... Excêntrico? Nem me faz... Mas eles não os mandaria aqui por diversão Mantenha a mente aberta Ah que droga essa porcaria dessa força maldita Fala que você aprenda logo a fazer os trecos hein mano Você tem que empurrar a bola ali meu filho Eu já entendi isso Só que eu preciso que você aprenda a força Dá pra empurrar isso? Pô mas deve ter algum ensinamento aqui pra eles Sei lá mano Bom ali tem... A saída Dá pra passar aqui? Aí provavelmente eu vou ganhar algum ensinamento agora que vai mexer nisso aí Porque não é possível que eles não vão me dar isso Hum Bom essa ai acho que é só passar E não deixar o bagulho explodir Na tua cara ou ta ai morri Não sei lá Tem que abraço Hummm... Beleza. Uh! Tá, ele morreu. Ih, caramba. Cara, eu tô quase morto. É bom eu encontrar um bagulho pra... Pra dormir agora, senão eu tô lascado. Mais uma bola. Ah, eu vou passar tudo isso aqui sem o... Ok, eu fiz um balança-caixão aqui. É, mas como é que eu vou... Ahn... Eu acho que é aqui, galera. Ahn... 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 Ahn, consegui. Ahn... Tô me tirando, não é possível, velho. Tem um bagulho ali que parece um guardião. Ele está mexendo. Nunca vi isso antes. Joga! Ahn... Nossa, mano. É difícil. Ahn... Ahn... Eu morri... Ahn... Eu morri... Ahn... Eu morri... Ahn... Ok... O guardião me destroçou... Vamos tentar chegar aqui... Me dar uma porrada na cabeça dele. Sem que ele me veja... Ahn... Vamos bater na sua cabeça. Oh, o vagabundo. Tá, as pisadas são duas. ao... Algo... Easy peasy. Agora eu não vou descansar não, porque estão aqui morrendo. Tá bom O que passa aqui? Galera, depois de 3 mil anos Eu descobri que tinha um bagulho aqui Vamos ver onde nós vamos aqui Espero que agora ele libere aqui as coisas Porque... Tipo, eu demorei muito tempo pra descer tudo aqui Ah não! Pulei errado Ok, pera aí, vamo lá Nãããão Ah, véia Nossa, eu tô muito ruim aqui Aí a galera vai zoar Mas só ali? Aí agora vai Palabéns! Ó, uma coisa legal também que eu encontrei aqui galera Você pode... O poncho aqui que você personaliza Vamos trocar o poncho Ó, esse aqui tá legal O traje aqui também A gente pode deixar ali mais coisado O belezinha a gente pode deixar ali azul Que eu quero deixar ali azul E o mantis aqui eu vou deixar essa nave De caça estelar em pegar o louco Eu quero até uma conquista aí ó Transformacion Mudei o visual de todo mundo Ó Beleza, aqui nós temos uma... Uma quedinha Seria bom o negócio deixar eu subir Ah Será que dá pra travar isso? Acho que eu vou tentar... Ah Cê está de brincation comigo né? Joguinho legal Ó, consegui Ó 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 Beleza Pode me dar uma ajuda? Purado Ah Não Ah Não De novo Ah Não é homem pequeno Vamos lá Ah Sh billion Hum Ahm... Nossa, meu Deus do céu! Espera aí... Preciso de um estimulante. Cara... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Acredito... Espera aí... Ele parece que tem alguma coisa... Vamos lá pra medidar... Meditar... Medidar... É um bagulho pra medidar... Medidar... Vamos... Eu não posso comprar esse ainda... Porque são dois pontos de habilidade... Aqui tem um chute evasivo... Você aperta... Bolinha em X... Vamos ver... Vamos ver se a gente consegue comprar esse aqui... Ah, eu tinha... Vamos ver a habilidade aqui... Ah, você... Isso vai ser bom, porque acho que isso é derrubo, cara... Beleza, estamos comprando bastante... Ah, eu acho que estou explorando bem aqui o começo... Já consegui os bagulho de cura e tal... Parece que um sabre de luz não resolve tudo... Nossa mãe... Ah... Uh... É... Deixa eu conseguir... É... Um sabre de luz não resolve tudo mesmo... Ih... Rapaz... Olá... Cadê eu? Não, não, não... Pode sair, bichão. Ah, me pegou. BD1! Matei. Uh! Os guardiões aqui, eles são mais chatinhos. Os Stormtroopers eles morrem que nem pastel, né? Mas... Morrem que nem pastel, porque pastel morre. É. Grande definição. É. Bom, eu como pastel em 2 segundos, então... Eu sou um profissional em comer pastel. Nossa, vontade de comer pastel agora, velho. Ok. Tem que parar de falar coisas que... Que dão fome. Principalmente antes da hora do almoço, velho. Estou gravando, tipo... 11 da manhã. Um fome monstro aqui. Ah, haha. Olá, seu bundão. Fala, bonitão. Preciso de cura, BD1. Não, animal. Mela ajuda. Vamos lá. Vamos lá, 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 lá. Vamos lá, lá. Aleluia! Ah não, pensei que ele tava empurrando com a força o bagulho Out? Nossa, mano Nossa força está aqui para nos defender Os obstáculos no caminho definem o caminho O que se opõe ao caminho se torna o caminho Agora Outra vez Continue Mais rápido, complete o teste Outra vez Nossa, que horror Eu estou usando a força para empurrar a bola Meu Deus do céu Agora sim Aleluia Como é que ele não lembrava disso? Buscar o olho da tempestade, consegui Meu amigo, olha os detalhes desta casca de árvore Esta textura característica Só pode ser uma árvore Roshir de Kashyyyk É hora de falar com um velho amigo Se o Zepho Tinha um contato com o Kashyyyk Há uma boa chance de que o chefe Tarfu Saiba alguma coisa sobre isso Ok Chefe Tarfu Bom Aaaaaah Aaaaaah Ok Aaaaaah Ok Aaaaaah Agora é bem mais fácil Aaaaaah 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 Bem mais fácil matar ele agora Teabag Não Vamos lá Não animal Eu estou gastando todas as curas porque eu estou clicando o atalho errada Temos aqui o sarcófago Temos aqui o sarcófago de Egrã Então eles guardam os antigos Agora eu vou abrir aqui Mas isso aqui não é o vermelho ainda Esse ai é o Esse é o te empurrar Então chegamos em Kashyyyk Vamos descansar aqui porque Me querguei total O guardião volta? Não, ele é uma parada única Dá para subir aqui, será? Não Nossa, mas é uma... É uns bagulho muito nada a ver né velho Uma parada muito doida Muito nada a ver É uma... Uma... Uma modo de piadinha Viu galera? Eu amo o Star Wall Não, vai pra... Não... Vai pra cá Esse é o famoso vai cagar Pera ai Dá para empurrar bola no guardião? Aê otário Veja ai Você ferrou, o otário usou você, vamos encurrar a bola aqui Agora é o momento que a gente fala, ahá, pera aí, vamos ver se a gente... É, mas não adianta nada essa porcaria, né? Tá, aqui tá passando um vento legal, como é que eu vou tirar a bola? Acho que isso aqui desfaz, né? Eu acho que a gente vai descobrir alguma coisa aqui, vamos ver... Tá, tem uma bola ali, uma bola cá, uma bola lá... Se você tirar ele, desce, desce... Vamos empurrar com a força... Ah, saquei... Ah, tá, entendi, 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 entendi... Entendeu, entendeu... A gente vai ter que travar isso aqui no tempo, quer ver? É pra travar isso aqui? Não... Será que tem alguma outra bola por aqui? Isso é um trabalho para duas bolas... Eu sei gente, é muita besteira por metro quadrado... Tá, essas paredes ele não quebra ainda... Ah, aqui dá pra empurrar eu acho... Deixa eu ver o que tem pra cá... Deixa eu ver se a gente encontra uma outra bola aqui... Aqui... Ah, a gente tá no templo louco aqui... Vamos girando pra lá... E girando pra cá... Oh, droga... Ah, não acredito que eu fiz essa caca... Pera aí... Calma, você é um... Inútil, mano... Ok, consegui... Ah, não acredito... Eu sei, eu sei... O que que você quer? Ele vai me dar uma dica... Será que tem mais esferas por aqui? Eu sei que tem outra bola... Tá lá em cima... Vamos checar... O pessoal não tá entendendo porque ali ele não tá... Deixando eu mover, mano... Eu me remexo muito... Vamos lá... Não... É... É... É pra travar ali... É pra... Pra andar, né? Meu Deus do céu... O pior Jedi do mundo... Parte 1... Ah, é... Consegui... Calma, gente... Isso aqui é uma linha de aprendizado meio... Meio... Meio grave... Ah, isso aqui era só um eco do passado? Isso foi destruído de propósito... Ainda consigo sentir o ódio da ação... O ódio da ação... Tem alguma bola aqui a mais? Essas bolas malditas... Será que tem alguma bola pra cá? Eu acho que tem, mano... Essa porta não estaria toda aberta se... Se não tivesse nada pra nos ajudar... Aqui, ó... Hum... Tem um item ali em cima... Como eu chego lá... Eu não sei, mas... Mas... Mas beleza... Hum... Ah, ali tem... Ah, ali tem um bagulho, ó... Ah... Como é que eu... Como é que eu vou ali? Tá, a gente tá nessa sala... Peraí que os negócios são meio... Ah, aqui, ó... Ahá! Eu tô gostando bastante dessa parte da exploração... Tinha um jogo do Star Wars... De Play 1... Era do Episódio 1... Do Phantom Menace... Cara, era muito legal aquele jogo... Eu gostava bastante... É... Mas ele era meio RPGzão... Ele era difícil... Esse guardião foi destruído há tempos... Uh... Tá... Tá bom então... Ah... Tinha alguma coisa ali... Então temos o ferro... Esliviano... Então... Enquanto a gente esmagou os cara aqui... Pra cá... Né, mano... Aí tem outra coisa aqui... Ah... Meu Deus do céu... Deixa eu voltar lá... Porque eu acho que eu fiz alguma caca... Em busca da bola perdida... Eu tô pensando que... Deve ter... Ah... Tá, lembrei... Lembrei, lembrei, lembrei... Eu vi a outra bola... Ela tá dentro de um negócio que tá guardado... Ok... Já fiz o negócio que eu deveria fazer... Cadê? Eu sou uma anta... Eu preciso de ajuda... Hora de procurar mais esferas... Ah... Tá aberto ali agora... Ah... Meu Deus... Às vezes eu tenho vontade de me matar... A vida é bela... Como mortadela... Vambora... É... Achei a bola... Agora... Vamos empurrar a... A gente tá louca pra cá... O jogo tem uma parte meio Zelda... Legal, né? Vambora... Ai... Bolinha... Porque ali... Agora tá... Saindo vento aqui... Aê... Não foi... Parabéns, animal... Calma aí, mano... É... Fica aí... Fica aí, ô... Cretina... Ele está indo... Ele está indo... Ele está indo... É... É... Meu Deus... Tá... Agora eu acho que a gente precisa... A gente precisa dessa bola aqui, né? Ah não, 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 ah velho, como é que a gente vai quebrar isso aqui? Ah é, consegui, queblou, eu já tinha vindo desse lugar aqui? Acho que eu tinha chegado por ele né, ah é, é isso mesmo, é que a gente chega aqui e a bola, é tá certo, tá certo, calma, calma que eu só estou verificando gente, calma, mas por que diabos eu precisava de outra bola? Ah, agora tem um rolê para cá, tá, como é que eu faço para a bola chegar ali? Ah, acho que eu tenho que jogar a bola lá dentro, peraí, vamos lá, vamos lá, ai galera, esse é um trabalho para três bolas, ai meu Deus, tem que ser muito burro mano, deixa eu só ver um bagulho aqui, A bola tem que, é, é isso mesmo O que o bicho está fazendo ali? O que o bicho está fazendo ali? O que o bicho está fazendo ali? O bicho está utilizando ali? Não, 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 não! Ah, ele foi sozinho! O que estava atrapalhando eu dar a força. Ah, a bola já foi! Ah, ok. Ah, ela entrou num fluxo muito doido aqui. Tá, e agora o que eu faço com isso? Ah, tá, ok. Agora eu tenho que subir ali e empurrar ela naquilo ali, tá. Eu não sabia que ela ia conseguir fazer o bagulho sozinho. A galera que faz esses templos é muito bom, mano. Tá. Vai, bola! Ah, tá, aqui é o lugar que a gente chegou, né? Que, ó, desde o começo eu falei que tinha que empurrar. Tá. Ok. E agora? Empurrei a bola pro lugar mágico. Eita. O que você achou? Os Zephu foram pra Kashique. O Cordoba falou de um tal de Tarfu. Ah, um chefe Wookie. Eles eram velhos amigos. Será que ainda tá vivo? Só tem um jeito de descobrir. Temos que ir para Kashique. O obstáculo é o caminho. Esta é a tumba de Eurlola. Então agora a gente tem alguns planetas que a gente pode explorar, né galera? Mas eu gostei bastante dessa parte porque é bem exploração mesmo, tá ligado? Já tá parecendo um Jedi mexicano com esse poncho aqui, mas tudo bem. Vamos... Ah, não preciso meditar. A gente abriu o caminho pro império? Abreu. Ah, eu tenho um ponto de coisa obtida. Deixa eu gastar esse ponto de habilidade. Agora que a gente pode comprar aqui. Olha, na árvore... Ah, agora já aumenta mais, ó. Tem um burrão em massa. Recuperação da força. Recuperação da força. Força máxima. É tudo um negocinho aqui. Ó, recupera vida adicional. Vida aumentada. Vamos comprar esse aqui, ó. Deixa eu recuperar mais vida. Depois a gente compra a vida máxima. A gente vai abrindo. Bom, eu peguei um negócio de cura nesse mapa. E eu peguei bastante itens. Acho que eu explorei bem esse planeta. Ah, acho que dá pra jogar, né? Peraí, vamos ver. Deixa eu fazer um teste aqui. Ah, acabou a minha força. Ok. A força acaba. Nossa, o cara matou todo mundo pra mim. Nossa, eu errei tudo. Eu acho que você vai pagar por isso. Eu vou te pegar. Tem um eco aqui. Eu tô com uma sensação estranha. Os Efos se reuniam aqui. Por que será? Agora a gente pode... Ah, droga. Tem mais coisa pra cá. Deixa esse Strom Turbo pra lá, vai. Ah, não. Acho que eu tenho que pular dali, acho. Peraí, vamo ver. Ele morreu? Nossa, ele se matou. Que doideira, meu irmão. Preciso de cura, BD1. Bela ajuda. Ahá. Faz aqueles negocinho de treinamento dos Jedi, né? Vai se explodir? Ok. Aqui é a nossa saída pela derecha. Esse é um monumento desgastado. Oh, droga. Uma pancada e você vai sentir. Estimulante aqui. Ah, aqui eu já vim, né? Peraí. Vou ter que voltar pra... Pra nave. Ah, eu tenho que dar um jeito de subir isso aqui agora. Tem um lugar pra gente meditar ali. Eu vou meditar porque eu tô meio sem grana já. Meio sem grana não. Sem... Sem cula. Sem cula. Mano, a gente tá com uma cara de sábado porque é feriado, velho. Não sei porquê. E é engraçado porque eu não tenho feriado, vai. Ou entre aspas. Pra mim, feriado pouco importa, mas hoje tá com uma cara de sábado. Vamo lá. Vamo lá. Deixa eu ver se eu consigo devolver esse tiro. Ah, meu Deus do céu. É que nem a bola, mano. Peraí. Eu vou conseguir. Vamo aí. Falei que dava. Vai. Vamos vencer você. Tô atrás dele. Estimulante. Como a gente vai vencer? Acerta ele. Ele tá muito longe. Ele é rápido demais. Joga. Morreu. Ah, tem um negócio dos PCs ainda lá que eu não encontrei. Tudo bem aí, BDU? Bom saber. Comandante dos soldados exploradores. Comandante dos soldados exploradores. Feliz. Olhar. É muito da hora o jogo, cara. E aqui é a saída pela direita, ó Não, não é aqui, aqui é oh Aqui a saída é errada Não tem uma saída por aqui Não, aqui, ah não Ah meu deus, é hoje, viu O pior Jedi do mundo Ah, vamos meditar aqui Recuperar uma Uma vidinha Ah Avançando pra atacar Ah, beleza Eles não iam te vencer Eu vou Ah Nossa, morreu Ah, esses bagulho de PC vai ter que fazer, vai fazer eu voltar tudo aqui depois, mano Eu odeio quando o jogo faz isso, mano De... Ah, esse aqui é pra você puxar o bagulho Eu tô achando que a gente tem a força de empurrar, depois a gente precisa da força de puxar Tá, mas como é que ele sai daqui agora? Por aqui, oh Ah 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 E aí galera Nossa Nossa ele me acertou ainda O Structurer nunca me acerta, mas ele... Bate no menino, oh meu deus Olé otários Pegou nada, você é um noob Era esse lugar que eu tava procurando Vamos descansar aqui só pra recuperar, porque eu acho que deve ter algum boss agora né Eu encontrei aquele boss secreto no primeiro mundo, mas não sei se aqui deve ter boss secreto Eles estão atirando em nós e nossas armas não funcionam É o cal? Fala então, que ele tem que voltar agora É um EGST, oh meu deus Calma aí, eu tô indo Cadê ele? Ah, ele tá ali, oh Falando em boss Opa Ó um otário Vamos só defender aqui, na moral Eu não quero chegar muito perto Eu sei que essa porcaria pode acabar comigo Ah, errei É, eu acho que vou ter que derrotar ele defendendo Vamo lá, vamo lá, bonitão Ah droga Estimulante, agora Ele não vai deixar eu chegar perto Vamo lá Bom, eu já decorei os ataques deles Só não chegar perto que a gente mata Só não chegar perto que a gente mata Dá um, dá uma O roquetou Morreu Acabou Acabou Quem é você? Ah, o piloto É Tem que ter um piloto É Doideira Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei vazar Acho que não galera Aqui tem um, ó, um baú bloqueado É É Aparentemente a gente Tem algumas coisas bloqueadas aqui que não tinha Talvez aqui Tem algum outro Bagulho Deixa eu ver ali, rapidão Eu acho que esse vídeo vai ser só esse planeta Só Eu não sei se ali é uma porta Ah, é uma porta Ela tá fechada É, deve ter algum jeito de entrar nesse lugar Mas depois eu Eu vejo Acho que isso tá bom pra esse planeta Você mandou bem lá, moleque Ei, você até leva jeito pra coisa Só não vem me dizer que essa visita não serviu pra nada Eu achei a tumba de um sábio Zéfo Eles usavam mesmo a força Uma civilização avançada de usuários da força que sumiu misteriosamente Justifica o mestre Cordova ter ficado obcecado O que mais descobriu? Antes de desaparecerem, os Zéfo foram pro planeta Cachique Cordova tinha um amigo woke chamado Tarfu Vamos tentar encontrar ele Cachique, olha a coisa tá feia por lá O Império tem explorado os Wooks até não poder mais Então é bom, a gente tá pronto pra luta Esse estilo de viver combina com você Encarar aquele andador imperial deixou você mais confiante E aí, como você está indo? Quer dizer, com a força? Isso, com a força Sei que você disse que podia ser complicado Eu consegui pelo menos ficar vivo Eu não quero falar sobre isso É claro Eu entendo você Melhor do que imagina Por que escolheu não usar mais a força? Quando começou o expurgo e os soldados clones se voltaram contra nós Minha padawan e eu pegamos várias crianças e nos escondemos Mas de nada adiantou Uma patrulha imperial quase nos descobriu então Eu tentei levá-los pra longe da minha padawan, Trila Ela ficou pra trás com as crianças Mas eles me pegaram E eles me torturaram Eles queriam saber sobre os outros e quantos ainda haviam Mas, sobretudo, queriam saber sobre Cordova E pra onde tinha ido? Mas você escapou É Aconteceu uma rebelião Encontrei a oportunidade e eu aproveitei Mas eles quase me destruíram E não sou a mesma que eu era, Kao Sou a padawan Ela sobreviveu? Não Não E é por isso que não podemos falhar Não podemos deixar o sacrifício de nossos semelhantes Ser inútil Ok Então Vamos ver aqui como é que ficou o sabre Mas aqui a gente já encerrou o vídeo de hoje, galera Deixa eu ver se tem algum ponto aqui Eu vou acreditar que não tem o ponto de habilidade, não Tá quase pegando o outro, mas a gente deixa para o próximo vídeo E aqui no sabre de luz Bom, agora a gente tem cor azul e verde só Vamos usar a verde no próximo vídeo A verde é mais da hora Tem a da determinação O interruptor aqui tem... Dever de determinação E a empolhadura também Ah, essa aqui é legal hein E a liga metálica aqui ó Tem ferro civiliano e cobre Eu gosto mais da liga metálica, eu gosto mais de prata Mas vamos usar esse aqui ó O cobre Armeiro Eu personalizei meus sabre de luz por completo Então vou ficando por aqui galera Espero que vocês tenham curtido este vídeo de Star Wars Jedi The Fallen Order Um abração para todo mundo E até os próximos vídeos aí Falou galera, fui!